Gente, agora a gente vai com o engenho velho, vou mostrar lá pra Andresson que ele não tô folhado, vou falar assim que tá tudo, espero que vocês gostem muito do vídeo que eu tô mostrando pra vocês, nossos passeios, se vocês gostaram do vídeo escreve bem aí no comentário assim minha moranguinha, que eu vou saber que vocês tá gostando, tá meus amores? Andresson tá no trânsito do vizinho e eu tô bem de boinha, bem felizinho, eu quero te ouvir Fala quantos likes? Um milhão de likes aí, eu quero ver mais aí Então é isso meus amores, vou mostrar pra vocês, vou ir mostrando pra vocês a cidade de Trindade Tô no Topali, tô despertinho Então vamos pra gente, aquela estrada pra entrar, vou mostrar lá vendo pra vocês, se vocês gostarem já fica de indicação aí pra vocês no YouTube Faço o lookzinho, eu vim de Bermudina E o lookzinho da Rubiana de hoje, o lookzinho E daqui a pouco ela vai mostrar a conclusão Que tá por baixo Isso aqui, gente, é a parte do almoço Isso aqui é a parte do almoço Gente, olha Tudo verdinho O Jonathan tá pra ali E aqui é o outro localzinho de lazer Olha que massa Eu sei muito do local Muito lindo Lá vai descer na tirolesa ali, ó Tem que cobrar, não? Não, cobrou Eu já achei um brinquedinho Tá indo lá Não é, Andress? Oi, meu Deus Ai, eles lá vai Jonathan lá vai A felicidade dele Eita Olha 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 É isso, meus amores Espero que vocês gostaram muito De eu mostrar no vídeo Que daí eu vou mostrando mais um pouquinho pra vocês Desse lugar maravilhoso Que vocês sabem que eu sempre indico lugares aqui do Goiás pra vocês, né? Então sigam meus vídeos Pra vocês terem mais vídeos daqui do Goiás Lugares maravilhosos pra vocês estarem divertindo com a família de vocês, tá? Deu